Olá, o repórter NBR com as notícias do governo federal começa agora. O presidente Michel Temer participou hoje pela manhã de um programa de entrevista da rádio Bandeirantes. Vamos falar então com a repórter Beatriz Albuquerque que tem mais informações. Olá, Beatriz. Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde a todos. O presidente comentou sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência, não só para garantir a manutenção, mas também para reduzir os privilégios e beneficiar os mais pobres. Essas conversas fazem parte de uma estratégia do governo para conscientizar a população sobre a importância de se reduzir a dívida do sistema de aposentadoria do país. Nas redes sociais, o presidente divulgou as fotos das entrevistas realizadas na semana passada. No sábado, foi a vez de conversar com o apresentador da Bande, a Mauri Júnior, quando o presidente falou sobre as medidas que estão sendo tomadas para melhorar a economia no país e afirmou ainda que acredita, sim, que a reforma da Previdência possa ser aprovada ainda em fevereiro. E ontem, quando foi divulgada a entrevista concedida ao apresentador do SBT, Silvio Santos, o presidente afirmou que se a reforma da Previdência não for aprovada, o Brasil pode ficar numa situação como a da Grécia, onde o governo precisou reduzir benefícios previdenciários da população. É com você, Carol. Obrigada, Beatriz. Uma boa tarde para você. Depois de dois anos de forte queda, 2017 fechou com estabilidade e melhora nos números do mercado de trabalho. Para 2018, a expectativa do governo é de que 1,8 milhão de vagas sejam criadas. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. No auge da crise econômica, o número de desempregados no Brasil aumentou. 1,5 milhão de pessoas ficaram sem emprego em 2015. Em 2016, houve uma melhora. O número de postos de trabalho fechados caiu para 1,3 milhão. Esse resultado foi ainda mais positivo no ano passado, quando apenas 20 mil postos deixaram de existir. É o que mostra o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho. A recuperação da economia ajudou na queda do número de desempregados. No ano passado, o comércio e a agropecuária contrataram juntos 80 mil trabalhadores. Foi o caso da Jéssica. Ela ficou três meses desempregada, mas em dezembro foi contratada em uma loja de camisas neste shopping em Brasília. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui aqui, a empresa acreditou, e aí eu estou aqui até hoje efetivada, agora já efetivada. O estudo mostrou o perfil dos contratados em 2017. São, em sua maioria, homens que têm entre 18 e 24 anos e concluíram o ensino médio. A maioria deles se declarou como preto ou pardo. Em relação aos postos de trabalho, os números cresceram em 15 unidades da Federação. Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais foram os estados que mais criaram novos postos. No país, o saldo foi positivo praticamente o ano inteiro. De janeiro a novembro, foram quase 300 mil contratações a mais do que demissões. O mês de dezembro foi o único que apresentou dados negativos, com 328 mil postos a menos. Mesmo assim, um resultado melhor do que os meses de dezembro dos últimos anos. Esse resultado, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista analítico, ele significa uma estabilidade do emprego. Então, 2017 sinaliza a interrupção do movimento de queda de emprego, de um saldo próximo da estabilidade, o que aponta para 2018 perspectivas bastante alviçareiras de crescimento de saldo positivo do emprego. O estudo também trouxe dados sobre admissões em trabalhos intermitentes. Foram mais de 2.800 admissões nesse tipo de trabalho, desde que entraram em vigor as mudanças nas leis trabalhistas. A expectativa é que as novas leis ajudem ainda mais na diminuição do desemprego. A expectativa de governo é que a flexibilização das normas trabalhistas favorecerão o número de contratações. Enquanto a isso, não há dúvida. O carnaval está chegando e muita gente se prepara para viajar. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde orienta que todos que vão visitar alguma área de risco tomem a vacina contra a febre amarela. Para garantir a proteção, a dose deve ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem, o tempo necessário para o organismo produzir os anticorpos contra a doença. Segundo o Ministério da Saúde, cidades de 20 estados e o Distrito Federal estão na área de recomendação de vacinação para a febre amarela. O Ministério lembra ainda que aqueles que já tomaram a vacina não precisam repetir a imunização, pois a dose única é suficiente para a proteção ao longo da vida. Em outubro do ano passado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros sofreu um incêndio de grandes proporções com a destruição da vegetação nativa. Para ajudar na recuperação da área degradada, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia está doando mudas e sementes de espécies como o hiperroxo e jacarandá. A parceria entre o Instituto Chico Mendes, que administra o parque, e a Embrapa quer expandir essa experiência para outras áreas de preservação. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no nordeste do estado de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante e Colinas do Sul. São mais de 240 mil hectares de cerrado. O parque foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2001. Além da conservação, o parque tem como objetivos a pesquisa científica e a educação ambiental e a visitação pública. Caminhadas pelas trilhas e banhos de cachoeiras são as principais atividades nas paisagens da Chapada dos Veadeiros. Mas no final do ano passado, o incêndio devastou 26% da área total desse patrimônio. Foram 64 mil hectares. Para se ter uma ideia, a extensão equivale a metade da área do município do Rio de Janeiro. Mas com a ajuda da Embrapa, a biodiversidade do parque começa a se recuperar. Mudas e sementes de espécies nativas do cerrado, como este pé, estão sendo plantadas na Chapada dos Veadeiros. Isso é o início de uma parceria que nós vamos ter com o ICMBio, para que as mudas que nós produzimos aqui, o que a gente puder, nós vamos encaminhar para lá, para eles fazerem esse trabalho de reflorestamento. As mudas doadas pela Embrapa foram plantadas em tubetes ecológicos, de forma direta, sem a necessidade de utilizar plástico. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia investe há mais de 40 anos em pesquisas com recursos genéticos de plantas, animais e micro-organismos. No caso de plantas, uma das prioridades é coletar espécies em áreas sujeitas à degradação ambiental, compor o banco genético e devolver aos parques nacionais que precisarem de reflorestamento. É a grande parceria que nós queremos, e não só com a Chapada dos Veadeiros, mas com todos os parques nacionais do Brasil inteiro. Isso é muito importante, porque nós temos parques na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste, então todas essas áreas poderá ser feito o mesmo trabalho. Coleta de semente, encaminha para a Embrapa, a Embrapa guarda essa semente no banco e alguma parte poderá ser devolvida. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho